Olá pessoal, então dando continuidade aqui ao nosso curso, hoje a nossa aula ainda é sobre probabilidade e estatística só que agora nós vamos fazer um pouco aqui de uma extensão do que a gente viu na aula passada e vamos trabalhar agora com distribuições contínuas, tá bom? Por quê? Porque na aula passada a gente tem visto, a gente trabalhou com uma distribuição que era discreta então, por exemplo, se você fazia um gráfico de frequência de observação, vou colocar aqui fi e o valor da medida que está sendo observada, você tinha um conjunto de pontos que representavam justamente as observações e o que significa isso? Significa que nesse ponto, por exemplo, x1, que era um valor de uma nota de um aluno existia um valor de f1 alunos que tinham obtido essa nota então, por exemplo, nesse outro valor aqui, por exemplo, se a gente disser que tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos esse aqui seria o x4, né? E nesse x4 aqui teria uma frequência de observação, né? f4 Então, por exemplo, como a distribuição aqui é discreta, certo? O que que acontece? A gente tem um determinado valor por exemplo, imagine que x1 seja a nota 1, né? e o número de alunos que tinham obtido essa nota 1, digamos que eram 3 alunos da mesma forma, uma nota, por exemplo, de 7 se eu pegar aqui de 1 até 7, por exemplo eu tenho uma frequência de observação f4 digamos que 4 alunos obtiveram a nota 4 isso é o que acontece com a distribuição discreta você tem sempre um conjunto de valores que estão sendo medidos e as suas respectivas frequências tá bom? de tal modo que a probabilidade de obter qualquer um desses valores aí a gente tinha definido como sendo o que? como sendo a frequência de observação daquele valor dividido pelo número total de observações tá certo? e o que era esse número total? esse número total de observações era justamente a quantidade total de frequência ou seja, a quantidade total de alunos então a probabilidade de obter cada um deles era justamente a gente pode resumir num caso de uma distribuição discreta a probabilidade seria uma frequência tá bom? de observação de uma determinada variável dividido pela somatória justamente de todas as frequências e aí nessa mesma ideia a gente definiu aqui por exemplo o valor médio de uma variável de uma nota o valor médio seria o que? seria justamente a soma sobre todos os valores de cada uma das medidas observadas com as suas respectivas probabilidades o que é uma média de certa forma ponderada ou seja poderia dizer que isso aqui é xi vezes a frequência observada dividido por um somatório em i também das frequências bom? então essas duas expressões elas resumem bem o que é que é uma distribuição discreta tá bom? o que acontece agora quando a gente não tiver mais uma distribuição discreta né? quando a gente tiver agora uma distribuição contínua o que caracteriza essa distribuição contínua? essa distribuição contínua significa dizer que o valor da medida continuou sendo digamos x e a sua frequência de observação né? ela passa a ser agora uma função de x que a gente vai tratar daqui a pouco o que significa isso e digamos que os valores que você está medindo sejam de uma variável aqui x1 até um valor final aqui que eu vou chamar xf né? ou você pode chamar de xi para dizer que é o ponto primeiro ponto até xf só que o que acontece eu não tenho mais uma sequência de valores como eu tinha aqui né? eu não tenho a nota 1 nota 2 nota 3 nota 4 nota 5 né? o que eu tenho agora como variável contínua é uma função tá bom? quando a gente tem variáveis contínuas a gente tem uma distribuição que se torna é impossível você fazer a distinção entre os valores ou seja os valores aqui são tão próximos uns do outro né? um do outro é tão próximo digamos esse ponto aqui desse ponto aqui ele é tão próximo um do outro que eu tenho aí diversas possibilidades né? diversos valores entre os dois que podem me dar uma determinada observação né? então eu poderia dizer que esse ponto aqui esse ponto de observação aqui x2 por exemplo né? e esse outro ponto aqui x1 eles não são não é possível você diferenciar os dois valores né? com o instrumento de medida que você tem tá bom? eles estão tão próximos que você não consegue diferenciar os dois valores com o instrumento de medida que você tem aí o que acontece? como é que a gente pode fazer uma espécie de transição entre o que a gente conhece como distribuição contínua e o que a gente conhece como distribuição discreta e o que eu conheço agora como distribuição contínua né? como é que a gente pode fazer justamente a transição? bom o que acontece agora é que a diferença entre esses dois pontos aqui digamos x2 e x1 ela vai ser caracterizada por um delta x né? que ele pode ser tão pequeno quanto eu queira né? ou seja na verdade delta x vai tender ao que a gente conhece como um elemento infinitesimal da variável que a gente está medindo e ele vai tender a zero tá bom? e nesse intervalo aqui né? de x1 até x2 digamos intervalo x1 até x2 né? eu vou ter um total de frequências de observação que eu vou chamar assim f de 1 de x1 até x2 né? que eu posso dizer que é um n de x1 até x2 tá bom? então essa minha frequência de observação vai ser a quantidade total de elementos né? deixa eu só tentar fazer aqui mais é com mais detalhes né? então digamos que aqui são os dois pontos x1 e x2 né? estou pegando essa região aqui e dando um zoom tá bom? e aí é a minha função ela passa pelos dois pontos só que nesse intervalo aqui eu vou somar todas as observações que eu tenho aqui né? por menores que elas sejam e dizer que isso aqui é um n total né? então a soma de todas as observações que existem aqui dentro é justamente o meu n1 x1 tá bom? e nesse intervalo aqui é justamente o nosso delta de x né? pra que eu estou fazendo isso daqui? porque eu vou poder agora transformar essa distribuição aqui né? numa densidade né? no que a gente conhece como densidade de probabilidade então o número de observações que existem naquele elemento ali vai ser dado agora pelo que? pela densidade de pontos que existem nesse intervalo aí que eu vou chamar de x né? que multiplica o intervalo delta x por que que eu vou dizer que é isso daqui? porque é o número de elementos que existem nessa frequência né? nesse intervalo aqui de x1 pra x2 é o número total de alunos digamos que possuem notas entre 5 e 6 né? digamos que o seu x1 seja 5 que o x2 seja 6 então se existe a possibilidade dos seus alunos tirarem notas entre 5 e 6 eu vou dizer que o número total de alunos que tirou nota entre 5 e 6 é o meu n1 x1 e isso vai ser dado através do produto de uma densidade vezes um delta x tá bom? então nesse caso aqui a probabilidade né? a probabilidade de eu obter uma nota aqui entre x1 e x2 tá certo? vai ser dado pelo número de elementos que existem de x1 até x2 dividido pelo número total tá certo? só que isso daí né? o número de elementos que existe nesse intervalo aqui vai ser dado justamente pela densidade de probabilidade dessa região a densidade de probabilidade que existe nessa região né? eu vou transformar isso numa densidade né? que multiplica o intervalo delta x dividido pelo n total né? e o que que vai ser o n total? o n total como a gente já descobriu em outras situações no caso de variáveis discretas né? é o que? o n total é a soma de todas as frequências só que agora a minha frequência ela tá somada né? ela tá representada aqui por esse valor nx1 então o n total aqui tá bom? vai ser a digamos somatória vou colocar aqui só uma somatória entre aspas né? vou saber vou colocar aqui uma pergunta desse delta x x lógico que quando você tem uma distribuição contínua isso aqui vai se transformar em que? uma integral de quanto até quanto? todos os valores em que você tiver a definição da distribuição ou seja do seu x até o xe então no final das contas a probabilidade de você obter entre os pontos x1 e x2 por menores que eles sejam né? seria digamos a integral de rho dx vezes 1 dx agora vou transformar isso aqui em uma integral de fato diferencial tá bom? e aqui você tem o intervalo x1 e x2 só que a gente tem que dividir pelo n total então vou dividir isso aqui pela integral da mesma densidade no intervalo todo por definição né? como a soma total de elementos né? de todas as probabilidades tem que dar 1 né? eu vou ter que fazer com que essa densidade seja normalizada então se o meu rho de x estiver normalizado chamar assim de rho de n de x né? eu posso dizer que a integral de x i até x f dessa densidade normalizada agora dx é igual a 1 isso é semelhante eu dizer que a soma de todas as probabilidades quando a distribuição estiver normalizada é igual a 1 tá bom? então nessa situação fica fácil da gente ver como que a gente faz a transição do que a gente aprendeu de variáveis discretas para o que a gente aprendeu de variáveis contínuas tá bom? então se naquele caso lá a soma de todas as probabilidades de eu obter o meu x era igual a 1 né? quando a gente estiver trabalhando com variáveis contínuas a gente vai dizer que a integral da distribuição dx é igual a 1 desde que obviamente a distribuição esteja normalizada né? e isso no intervalo que a gente está medindo pode ser que se o x for possível medir em todo o intervalo do eixo você pode fazer aqui um intervalo de menos infinito até mais infinito mas digamos que aqui desde o x e você define até xf aí vai depender né? justamente do que você quiser do intervalo que você quiser medir né? e aí como é que fica a média? se a média de x era justamente a somatória de xi que multiplicava a probabilidade xi né? quando a gente estiver trabalhando agora com variáveis contínuas a gente vai ter a integral de xi até xf que é o intervalo todo né? por de x de x pronto isso aqui também vai ser a nossa média isso aqui vai ser a normalização lógico que você só pode dizer que isso aqui é a média se essa densidade se essa distribuição estiver normalizada porque se ela não estiver normalizada né? ou seja se o nosso rodo de x não estiver normalizado tá bom? a definição da média de x vai ser a integral de x vezes esse seu rodo de x não normalizado só que dividido né? pela integral de x de x certo? por isso que muitas vezes alguns algumas distribuições já vem normalizado por quê? porque você vai encontrar quanto é que vale esse resultado aqui digamos que a integral não normalizada da distribuição né? é igual a uma constante que eu vou chamar de a n tá certo? e aí essa constante a n que é a integral da normalização ela deveria ser 1 mas se ela não estiver normalizada passa a ser a n para que isso daqui seja igual a 1 você vai ter que dividir 1 sobre a constante normalização né? a integral de rodo de x dx igual a 1 e aí o seu rodo normalizado passa a ser a distribuição anterior você tinha não normalizado dividido pela constante de normalização com isso se isso aqui for a n você diz que agora a média nesse caso é a integral de x vezes um rodo de x dx né? dividido por a n que é a constante de normalização aí você chama isso aqui tudo de nova distribuição normalizada né? passa a ser a sua nova distribuição normalizada e aí a média por definição né? passa a ser a integral de x o seu rodo normalizado de x né? a transição para variáveis contínuas é basicamente transformar tudo que você aprendeu numa integral tá bom? com isso a gente pode estender ainda um pouco os conceitos tá certo? sem problema nenhum e entender o seguinte como é que a gente pode trabalhar aí um pouquinho a gente pode dizer por exemplo que já que a média é isso daí como é que ficaria o desvio padrão né? ou então a variança ao quadrado a gente encontrou que por definição essa variança ao quadrado a variança né? o desvio padrão era x2 menos x ao quadrado e aí por definição também você pode calcular do mesmo jeito né? x2 aqui fazendo a integral do x2 ou de x normalizado dx tá bom? e aí você faz do mesmo jeito sem precisar de problema nenhum com essas distribuições contínuas você pode calcular inclusive a média de qualquer função da variável que você está medindo a média de f de x vai ser o que? essa integral de f de x que multiplica a sua distribuição normalizada tá bom? é dx então com isso você pode calcular né? a média naquela distribuição da função que você quiser isso aqui significa a média de uma função qualquer de x sujeita a distribuição de probabilidade no caso ou n de x tá bom? então você pode fazer essa brincadeira aí com qualquer distribuição que você queira em geral essas integrais aí são definidas né? de menos infinito até mais infinito ou seja você pode encontrar aí de qualquer forma você pode encontrar a sua distribuição de tal forma que ela fica sujeita às diversas densidades de probabilidade tá bom? as distribuições mais comuns que a gente vai encontrar e que eu vou trabalhar com vocês em primeiro lugar é a distribuição gaussiana né? que aparece em diversos problemas aí na física essa distribuição gaussiana colocar aqui normalizada em geral é uma constante ainda que você vai descobrir uma constante de normalização mas ela sempre tem a característica de ser é elevado a um certo lambda de x ao quadrado né? o gráfico em geral da distribuição a gente vai trabalhar daqui a pouco também com elas em geral é uma função do tipo sino tem esse formato aqui de sino né? outra distribuição muito conhecida é a lorenciana que ela aparece em alguns problemas aí de que trabalha principalmente em ótica né? em física experimental você pode colocar aqui a gaussiana né? a distribuição normalizada lorenciana né? ela tem a seguinte cara é uma constante de normalização que você ainda vai descobrir né? que multiplica o que? é uma função uma função 1 sobre um certo digamos x menos um x zero ao quadrado mais o gama ao quadrado como é que é a cara dessa função? é muito parecido com a distribuição gaussiana só que do jeito que eu escrevi aqui né? vocês podem depois checar isso daí ela tem uma certa ela é um pouco mais fina digamos assim né? e aqui por exemplo é centrado nesse ponto x zero ela tem essa cara também parecidíssima com a função gaussiana mas é diferente do ponto de vista de matemática né? outra distribuição que é muito famosa na física é a distribuição de Maxwell Boltzmann tá bom? e essa distribuição de Maxwell Boltzmann ela tem ela é baseada na distribuição lorenciana tá bom? só que ela é um pouquinho diferente ela é um x2 que multiplica elevado a lambda x2 né? e o fato de ter esse x2 aqui essa parábola né? ela vai aparecer essa distribuição de Maxwell Boltzmann quando você está estudando por exemplo as propriedades aí de teoria cinética dos gases né? a distribuição de velocidades de um gás né? aparece muito a distribuição de Maxwell Boltzmann e o que caracteriza a distribuição de Maxwell Boltzmann é que ela em geral ela é assimétrica né? ou seja ela pode ser como ela tem esse x2 aqui faz com que ela parta da origem pareça uma função gaussiana só que ela é um pouquinho mais assimétrica em relação a gaussiana tá bom? então você tem aí valores interessantes e diferentemente da gaussiana que a gente vai estudar também a média dela da gaussiana é equivalente ao valor mais provável que é a moda mas no caso da distribuição de Maxwell Boltzmann como ela é assimétrica né? a média dela tá num ponto que é diferente do ponto máximo que é a moda né? e você pode mostrar que isso aqui tá em valores diferentes então basicamente a gente vai trabalhar essas três distribuições aqui com vocês né? são distribuições importantes lógico que existem outras né? existe por exemplo a distribuição de Poisson que é muito comum na probabilidade mas a gente vai só eu acredito que essas três são as que vocês vão se deparar com mais frequência quando estiver trabalhando aí em pesquisa né? então a gaussiana é a mais comum de todas aparece em diversas situações e a de Maxwell Boltzmann quando você está trabalhando aí com teoria cinética dos gases tá bom? então vamos trabalhar aqui um pouquinho a função gaussiana e eu vou tratar de vocês aqui vou abrir um parênteses nessa aula aqui pra falar de integrais gaussiano porque como você tá observando aqui a gente vai precisar fazer uma conta de integral e quando a função é do tipo gaussiana exponencial quadrática aqui né? as integrais são um pouquinho mais trabalhosas envolve alguns truques né? digamos assim algébricos pra poder fazer as contas das integrais então vou fazer um parênteses aqui pra trabalhar com vocês com integrais gaussianas na próxima aula aí a gente faz estuda com mais detalhes a distribuição gaussiana tá bom? então vamos lá bom pessoal então nessa aula aqui a gente vai é uma aula extra né? sobre integrais gaussianas bom o que que são integrais gaussianas? integrais gaussianas são as integrais do tipo né? toda integral que você vê uma função polinomial multiplicada por uma função gaussiana né? são chamadas de integrais gaussianas então são integrais que normalmente você faz de menos infinito até mais infinito né? com um polinômio xn em geral a gente usa somente o xn né? vezes uma exponencial do tipo alfa x2 mais eta x tudo isso integrado em dx esse tipo de integral né? ele é muito comum em mecânica quântica muito comum em física estatística e em qualquer área que envolva probabilidade né? estatística né? qualquer área que você precise trabalhar com funções de distribuição por quê? porque as gaussianas né? que são funções que são bem conhecidas né? que é basicamente uma distribuição normal é um gráfico do tipo que funciona mais ou menos assim né? aquela função chamada função sino né? parece um sino né? essas aqui são as funções do tipo elevado a alfa x2 por exemplo né? é lógico que a gente tem aqui na nossa integral né? é uma gaussian um pouco mais elaborada né? que envolve um beta e eu vou mostrar por que é importante ter esse beta aí então aqui você tem o eixo x e a função gaussianas se estende de menos infinito né? até mais infinito bom? então você faz esse tipo de integral nesse intervalo ao multiplicar por um polinômio x elevado a n então aqui n pode ser o inteiro né? você pode correr entre 0, 1 2, 3, 4 por aí vai eu vou mostrar os casos onde você tem essas 5 possibilidades também tá bom? do 0 até o 4 certo? e o alfa e o beta eles podem ser tanto reais como complexos tá bom? então pode você pode inclusive ter alfa né? pertencente aí tá bom? aos complexos não tem problema nenhum não nos números complexos e o beta também pode pertencer aí aos complexos tá bom? pode ser real mas pode ser complexo também tá ok? então quais são as integrais que a gente vai trabalhar aqui nesse problema? a gente vai trabalhar basicamente 6 integrais quem são? a primeira delas eu acho que eu vou chamar de integral 0 né? alfa 0 o que que é isso? né? é quando o n é 0 o alfa diferente de 0 e o beta igual a 0 com isso essa integral ela fica sendo o que? então a nossa i alfa 0 ela passa ao ser integral de menos infinito até mais infinito né? é como o x como o n é 0 não vai ter o polinômio então você vai ficar só com elevado a alfa x2 dx tá bom? quanto que vale essa integral? essa é uma das integrais gaussinas mais conhecidas né? que tem uma estratégia muito simples né? pra se calcular a estratégia basicamente é no lugar de você olhar pra a integral escrita dessa forma aqui você vai encontrar você vai pegar o produto de uma integral alfa 0 na coordenada x tá bom? e fazer o produto com essa mesma integral na coordenada y com isso observe bem o que vai acontecer quando eu pego x e y eu vou ficar com a integral dupla de menos infinito até mais infinito nas duas variáveis tá bom? elevado a menos alfa x2 mais y2 e aqui você vai ter dx dy essa é uma estratégia de se calcular esse tipo de integral tá bom? então por que que a gente faz isso? porque aqui perceba que você tem uma integral em x y dx dy isso aqui é uma integral dupla que é feita no plano x y tá bom? é como se eu estivesse fazendo a integral agora aqui no plano x y então você tem um ponto aqui x y tá certo? com as coordenadas x e y eu vou fazer uma mudança para coordenadas polares né? então esse mesmo ponto aqui ele vai ser definido agora por um r e por um θ tá bom? usando coordenadas polares nisso o nosso elemento dx dy bidimensional né? ele é r dr dθ tá bom? qual é a vantagem de fazer isso daí? a vantagem é que o nosso x² mais y² é o nosso r² e aí quando eu fizer uma substituição de r² por u para resolver essa integral aqui né? eu vou conseguir fazer com que o meu du seja rdr que é justamente esse elemento aqui infinitesimal tá bom? então eu vou conseguir fazer uma eu vou conseguir resolver essa integral aqui agora preste atenção quando como eu peguei o produto aqui e essas integrais são iguais independente da variável que você esteja escolhendo né? perceba que isso aqui vai ficar i zero alfa quadrado tá bom? vai ficar o quadrado porque você tem duas integrais aí e aí a gente tem o que? a integral de zero a 2π no ângulo a integral de zero até infinito por quê? porque eu estou pegando o plano todo estou pegando de menos infinito até mais infinito tá bom? então eu estou pegando o plano todo integral de menos alfa r² r dr dθ como a minha função não depende de θ isso aqui já sai de cara 2π a integral de zero até infinito de elevado a alfa r² r dr que é o integral mais fácil de ser feita tá bom? então perceba que se eu fizer agora u como sendo alfa r² fazer uma substituição simples aqui eu vou ter o meu tu como sendo alfa r dr com isso a minha integral que eu quero resolver ao quadrado obviamente que eu peguei o produto vai ficar 2π quando eu substituir aqui u vai ficar integral de zero até infinito não muda os limites de integração elevado a menos u rd r e u sobre alfa aqui vai ficar 2π alfa tá bom? 2π sobre alfa e a integral vai ficar com qual é o resultado qual vai ser o resultado dessa dessa integral aí o que a gente vai ter como resultado final né perceba que essa integral vai me dar quanto? vai me dar quando eu resolver essa integral ah, desculpa caiu um 2 aqui né esqueci de cair o 2 aqui então como é du aqui também vai cair um 2 peço desculpas aí que caiu tá faltando um 2 né quando a gente deriva aqui fica alfa r 2rdr né então cai um 2 aqui né e aí a integral aqui vai ficar simplesmente menos elevado a u e substituído de 0 até infinito né quando eu substituir o infinito isso aqui vai ser 0 quando eu substituir o 0 vai ser 1 vai ficar menos menos 1 então aqui vai ficar cancela esse 2 com esse 2 vai ficar só π sobre alfa então a nossa primeira integralzinha aqui i0 alfa né como tá o quadrado vou tirar a raiz quadrada disso aqui é simplesmente né que é a integral de menos infinito até mais infinito de elevado a menos alfa x2 dx ela é raiz de π sobre alfa tá bom tá certo então basicamente é assim que a gente resolve esta primeira integral tá bom então a nossa primeira integral aqui que foi a integral mais simples de todas onde o n é 0 o alfa é diferente de 0 e o beta é igual a 0 a gente tem como raiz de π sobre alfa que é um resultado bastante conhecido tá bom bom uma variação dessa integral é agora se eu calcular o i0 alfa beta né que ela é a mais completa né digamos que é quando o n ainda é igual a 0 e alfa diferente de 0 beta diferente de 0 aqui a gente vai ter uma estratégia diferente porque o que que é essa integral é alfa beta tá bom então aqui vai ficar menos infinito até mais infinito elevado a menos alfa x2 mais beta x certo dx aqui aparentemente seria um elemento complicador esse beta aqui certo mas tá bom não vai ser tão complicado assim porque no final das contas a gente vai fazer aqui uma estratégia diferente né qual é a estratégia a estratégia é você transformar né esse produto aqui esse alfa x2 mais beta x né isso aqui você vai ter que transformar de alguma forma no menos alfa x menos x0 ao quadrado né perceba que basicamente eu vou transformar isso aqui no alfa x x menos x0 ao quadrado eu vou buscar quem é esse x0 se eu tô somando aqui subtraindo x mais x0 ao quadrado pra eu completar isso aqui eu vou dizer que isso aqui é alfa x ao quadrado né esse método aqui se chama completar os quadrados né é um método de completar os quadrados tá certo por quê porque você vai transformar isso aqui num quadrado que não é perfeito num quadrado perfeito tá bom pra isso você vai buscar quem é esse x x0 tá bom é alguma coisa que tá faltando aqui pra que esse quadrado fique um quadrado perfeito né quando eu coloco aqui por exemplo menos alfa em evidência desse lado vamos trabalhar só o expoente por enquanto vai ficar assim x ao quadrado né menos beta x sobre 2 isso aqui vai ser igual a menos alfa x menos x0 alfa x quadrado tá bom obviamente que o que você tem né desse lado aqui tem que ser coerente com o que você tem desse outro lado aqui desculpa aqui é um é x2 mesmo né então obviamente o que tem desse lado aqui tem que ser coerente com o que tá do outro lado aqui o que que tá do outro lado então a gente tem alfa x ao quadrado menos beta x tá bom isso aqui tem que ser igual a menos alfa aí o que que a gente tem aqui x2 menos 2x x0 mais x quadrado isso aqui vai ficar mais alfa x quadrado né desenvolvendo aqui o que que a gente tem né a gente tem menos alfa x ao quadrado né beta x2 aqui a gente já pode ver basicamente o que que a gente quer né menos alfa x2 né aqui em evidência obviamente menos menos 2x mais x0 tá bom porque perceba que se eu pegar esse aqui e agora somar com esse aqui vai dar azar então comparando essas duas expressões aqui tá certo o que que a gente tem a gente pode dizer que o nosso beta x sobre 2 é igual a 2x x0 né com isso né beta x sobre 2 é 2x x0 tá bom sobre 2 não desculpa aqui é sobre alfa né esqueci que o que eu coloquei foi o alfa em evidência tá certo peço perdão aqui é alfa aqui é nosso alfa tá certo eu coloquei o alfa em evidência aqui então aqui passa a ser é alfa com isso o nosso x0 a gente consegue identificar como essa relação vale para todos os x eu posso cancelar esse x aqui e o nosso x0 passa a ser beta sobre 2 alfa e daí né e daí que menos alfa menos beta x sobre alfa né passa a ser menos alfa x menos beta sobre 2 alfa ao quadrado ou mais quem alfa vezes x0 ao quadrado o que está sobrando aqui é x0 ao quadrado então quem é x0 ao quadrado beta ao quadrado sobre 4 alfa ao quadrado né então eu consegui transformar o meu expoente né que ele não estava é com os quadrados completados e agora eu consegui né completar os quadrados sobrando esse termo aqui então o que sobra no final para o expoente é menos alfa x menos beta 2 alfa tá bom ao quadrado mais beta ao quadrado para ser os alfas ali 4 sobre alfa e daí né você pode perguntar e daí e daí que quando a gente vem olhar agora para a integral aqui ó no começo tá bom como é que ela fica ela fica assim ó integral né e zero alfa beta que até então era menos alfa x2 mais beta x dx tá bom isso aqui vai ser a integral de menos infinito até mais infinito elevada a menos alfa que agora eu consegui completar os quadrados ó beta sobre 2 quadrado mais beta quadrado sobre 4 alfa tudo isso no dx como esse termo aqui não depende de x eu posso tirá-lo da integral então vai ficar elevado a beta ao quadrado sobre 4 alfa tá bom e aí eu integro o resto elevado a menos alfa beta sobre 2 alfa quadrado dx tá bom aqui a gente faz uma substituição simples em que x menos beta sobre 2 alfa isso aqui passa a ser igual a u então com isso o nosso dx é o du não vai mudar nada então essa integral passa a ser elevada a beta ao quadrado sobre 4 alfa integral de menos infinito até mais infinito elevado a alfa u quadrado du essa integral aqui a gente acabou de calcular a gente sabe o resultado dela é a primeira integral que a gente fez isso aqui vai ser elevada a beta quadrado sobre 4 alfa raiz de pi sobre alfa tá bom então finalmente a nossa integral i zero alfa beta que ela é a integral de menos infinito até mais infinito e elevada a menos alfa x mais bx integrado do dx é simplesmente é beta quadrado sobre 4 alfa raiz de pi sobre alfa então a gente basicamente tem essas integrais aqui tá bom basicamente a gente tem isso tá certo a gente conseguiu agora calcular a nossa segunda integral que era justamente a integral quando né o n é zero tá bom naquela naquele termo polinômio o alfa diferente de zero e o beta né diferente de zero também usando o método aqui de completar os quadrados é um pouco mais complicado né peço desculpas aqui pelo erro na verdade eu tirei o alfa em vez desse que fica alfa não dois eu confundi aqui então basicamente a gente completa os quadrados e usa a mesma estratégia anterior né de que vai usar sempre esse resultado aqui como base né sempre esse resultado como base dando como resultado isso daqui tá bom tá ok então é isso bom como terceira integral a gente vai calcular agora o caso em que o n é igual a 1 né e o alfa é diferente de zero mas o beta ainda é zero só pra vocês terem ideia de como é que vai ficar é esse tipo de integral que é o 1 alfa zero né ele é o integral de menos infinito até mais infinito tá bom de x elevado a menos alfa x2 dx aqui a gente pode atacar esse problema de duas formas a primeira e a mais digamos esperta mais inteligente né é observar o seguinte a função gaussiana que é essa daqui ela é uma função pá tá bom essa função aqui que é a função linear ela também ela é função ímpar o que eu chamo de pá ímpar né pá obviamente a função é pá quando o f de x é igual a o f de menos x ou seja a função ela é simétrica e ela é ímpar quando o f de x foi igual a menos f de menos x graficamente falando você tem né a função gaussiana ela é simétrica porque ela é uma função do tipo sino né então perceba que o o f de x aqui ele é igual ao f de menos x e a outra função que é a função linear eu vou é colocar aqui em cima da da gaussiana né vou colocar fora da gaussiana tá a função linear aqui ó vou acelerar um pouco aqui a função linear é a função desse tipo aqui né ou seja o nosso f de x ele é igual a menos f de menos x por isso que ela é uma função ímpar quando você pega uma função que é par e multiplica por uma função ímpar o resultado continua sendo uma função ímpar na verdade sempre par com par par vezes par continua sendo par função ímpar com função ímpar vai me dar a função par também né mas função ímpar com função é par o resultado é uma função ímpar tá bom e essa função linear multiplicado por essa gaussiana ela vai me dar uma função que é assim ó se você fizer um gráfico dela você vai ver exatamente isso ela vai ser assim aí vai ter essa curvinha aqui ó e vai ter esse tipo de comportamento né isso aqui seria a função x vezes a elevada a menos alfa x2 se tiver como fazer o gráfico aí você vai ver que vai dar justamente isso daí o que continua sendo a função tá bom então aqui é ímpar ímpar tá ok e por questões de simetria a integral que vem a integral nossa integral como ela é simétrica tá bom ela vai de menos infinito até mais infinito mas também se fosse né de menos a até a tá bom daria a mesma coisa se a integral é zero porque essa parte da integral aqui vai dar negativo e essa parte vai dar positivo e acaba se somando então resumindo a integral de menos infinito até mais infinito de x elevado a alfa x2 sem fazer conta nenhuma só olhando pro gráfico isso aqui vai ser zero por questões de simetria mas se você quiser fazer né conta tá bom se você quiser fazer a conta pra mostrar que é zero a gente pode proceder da seguinte maneira vamos lá só pra mostrar aqui que numericamente também é zero então essa integral aqui de menos infinito tem mais infinito de x alfa x2 dx tá bom o que eu vou fazer eu vou quebrar a integral vou quebrar de menos infinito até zero x2 dx tá bom mais a integral de zero até infinito x elevado a alfa x2 dx tá bom tudo bem aí o que que eu vou fazer agora vou pegar essa daqui por exemplo e vou fazer uma mudança de variável vou chamar de x como sendo menos u né quando eu faço isso preste atenção aqui nos limites ó aqui passa a ser integral de infinito até zero né aqui passa a ser menos u o quadrado o quadrado aqui não vai mudar porque tá o quadrado então vai ficar elevado a u o quadrado continua sendo a gaussiana mas aqui fica menos du né negativo com negativo dá positivo aqui a gente continua com a nossa integral bonitinha aqui na direita modifiquei somente a integral da esquerda tá bom é então aqui vai ficar a integral de menos de infinito até zero olha bem como é que mudou aqui os limites alfa 2 du por quê? porque positivo positivo dá negativo mais zero infinito x dx tá bom olha preste atenção aqui você tá indo de infinito até zero e aqui você tá indo de zero até infinito então eu posso inverter esses limites de integração quando eu inverto eu mudo o sinal então eu mudo o sinal da integral fica de zero até infinito u elevado a alfa u quadrado du mais infinito x elevado a x2 dx olha olhando pra cá você vê que essas duas integrais são idênticas só que quando tá positivo eu tô negativo então isso aqui cancela isso aqui e o resultado é zero como a gente já tinha previsto graficamente tá bom então o resultado aqui dessa integral só tô colocando de lado aqui o i1 certo de menos infinito até mais infinito x elevado a alfa x2 dx ele é zero tá bom integral aí simples uma das integrais gaussianas mas que é nula tá ok indo pra frente aqui pelo mesmo argumento a gente pega agora por exemplo a n3 alfa diferente de zero e beta igual a zero que é a nossa i3 alfa zero né é a mesma coisa isso aqui é uma função cúbica multiplicado por uma gaussiana dx ora gaussiana como a gente já viu é uma função que é é do formato sinoidal né então é uma função do tipo sino né função mais ou menos assim que é simétrica que é par função cúbica no caso aqui não ela é uma função né é que tem um ponto de inflexão aqui ó que é o nosso x3 isso aqui é o nosso gaussiano quando você fizer o produto dessa função com essa daqui né aí você vai ter uma função ímpar né você pode tentar ver é depois graficamente como é que ficaria essa função aí mas é continua sendo tá bom continua sendo uma função do tipo ímpar tá certo então essa integral aqui por simetria usando o mesmo argumento que a gente usou no caso anterior vai dar zero sem precisar fazer contra tá bom desnecessário o argumento é o mesmo então aqui vai dar zero por questões de simetria tá ok tá bom tudo bem próxima integral que a gente saltou né que eu chamo aqui de integral 5 é a integral 2 alfa zero aqui o n é 2 o alfa diferente de zero e o beta igual a zero nesse caso aqui né que é o integral que tem uma função quadrática eu não posso usar o argumento da simetria por quê? porque pra dizer que é zero né obviamente que não é zero né aqui você tem uma função par multiplicada por outra função par então o resultado vai ser diferente de zero tá bom quando você integra a função par no intervalo simétrico né o máximo que você pode dizer é que é duas vezes a integral de zero até infinito o máximo que você pode fazer aqui é dizer que o valor dessa integral é duas vezes o valor de zero até infinito quebra a integral em duas e as duas integrais são né iguais tá bom mas não é zero é diferente de zero né mas a gente não vai fazer isso não porque a gente vai usar um resultado anterior né como é que a gente resolve essa integral aqui né uma das formas mais fáceis mais diretas de se resolver essa integral é usando a estratégia da derivada você diz derivada derivada em relação a o que? derivada aqui em relação ao parâmetro ao parâmetro alfa tá certo? por quê? porque esse parâmetro alfa aqui né perceba que quando eu derivar essa integral em relação a alfa eu faço com que esse x2 venha a descer o integrando né então eu pego a integral digamos original em relação a alfa desse rapaz aqui né quando eu derivo em relação a x2 cai um x2 aqui então o que que eu quero dizer com isso? então eu tenho a nossa integral zero por exemplo que era integral de menos infinito t mais infinito de elevada menos alfa x dx que a gente já viu que é raiz de pi sobre alfa o que que eu faço? derivo quando eu derivar isso aqui em relação a alfa que é um parâmetro né vocês veem por que que eu posso fazer isso? posso posso derivar em relação a qualquer coisa tá bom como eu tenho um parâmetro alfa aqui me dando de brinde aqui eu posso derivar em relação a ele então quando eu derivo aqui em relação a alfa o que acontece? cai um menos x 2 2 2 não é não? então eu fico com essa integral aqui desse lado do outro lado quando eu derivar isso aqui em relação a alfa né vai ficar assim ó raiz de pi quando eu derivar esse rapaz aqui em relação a alfa vai ficar menos 1 meio de alfa 3 meios tá bom? tudo bem? então ó daqui a gente tem que vai ficar menos integral de menos infinito até mais infinito x2 elevado a menos alfa x2 dx aí aqui a gente tem menos raiz de pi posso tentar ajeitar aqui vai ficar meio alfa raiz de alfa só pra ficar mais fácil de visualizar cancela o negativo olha quem aparece aqui é justamente a nossa integral 2 então ó perceba que a derivada pelo que a gente acabou de ver aqui ó a derivada do i0 em relação a alfa ela é menos a integral do 2 olha como é interessante né mas daqui a gente já tira ó que o nosso integral 2 é igual a quem? como eu cancelei esse alfa aqui ó vai ficar 1 meio cancelei digamos o negativo desculpa sobre alfa raiz de pi alfa ou seja integral 2 alfa é igual a menos infinito até mais infinito de x2 elevado a alfa x2 né tx vai ficar 1 meio de alfa raiz de pi sobre alfa beleza? olha como é interessante né como é simples a estratégia aqui né basicamente foi derivar em relação a alfa né tá bom? tudo bem? por último a gente vai calcular a integral e 4 alfa 0 né que é quando o n é 4 o alfa é diferente de 0 e o beta é 0 tá bom? essa integral aí que também é útil na mecânica quântica na fita estatística por aí vai ela é menos infinito infinito x4 elevado a alfa x2 de x tá bom? por que que eu posso qual a estratégia aqui agora? ora a estratégia é semelhante a do x2 né perceba que no lugar de derivar aqui uma vez eu posso derivar duas vezes em relação a alfa né o que acontece quando eu derivar o i0 em relação a alfa uma vez? a gente já viu se eu derivar o i0 em relação a alfa quanto foi que deu? ficou menos a integral de x2 elevado a alfa x2 dx que é justamente o negativo do i2 na integral do 2 se eu derivar mais uma vez em relação a alfa vai cair mais um x2 vai ficar positivo menos infinito x4 elevado a alfa x dx que é o nosso próprio i4 ó então pra eu saber o resultado do i4 o que eu tenho que fazer? derivar o resultado do i0 duas vezes então daqui a gente tira aqui 4 alfa 0 é a derivada é a derivada duas vezes de que? de raiz de pi sobre alfa esse aqui é o resultado da integral do i0 quando eu derivo isso aqui duas vezes vai ficar com então raiz de pi cai aqui né derivo uma vez vai ficar menos um meio de alfa 3 meios aí quando eu derivo mais uma vez então derivando mais uma vez aqui vai ficar raiz de pi né menos um meio menos três meios e fica alfa 5 meios tá bom? então a nossa integral 4 só ajeitando aqui que é menos infinito mais infinito x4 elevado a alfa x2 dx se eu ajeitar aqui vai ficar 3 quartos de que? de alfa ao quadrado né raiz de pi sobre alfa ok? então estratégia simples aí pra gente calcular a nossa integral aí é uma última integral gaussiana nesse problema tá bom? então basicamente essas foram as integrais gaussinas que a gente encontrou aqui tá bom?